Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Eric Newton Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. E hoje eu trago mais uma dica de inglês para você aprender e praticar. Are you ready? Let's go! Você conhece a Second Conditional do inglês? Bem, a Second Conditional é usada para expressar ações ou situações improváveis, hipotéticas ou imaginárias no presente ou no futuro. A estrutura, como toda IF Clause, como todas as condicionais, é dividida em condição e consequência. Condição IF mais algo que poderia ter acontecido no Simple Past e a consequência é a consequência imaginária no Conditional Future. Então vamos ver alguns exemplos. If I won the lottery, I would buy a farm. Se eu ganhasse na loteria, eu compraria uma fazenda. I'd go to the beach with you if I didn't have to study. Eu iria à praia com você se não tivesse que estudar. If I had a dictionary, I would look these words up. Se eu tivesse um dicionário, eu procuraria estas palavras. Se Maria falasse melhor o inglês, ela poderia ser uma secretária bilíngue. O que você faria se perdesse o seu emprego? Se eu tivesse uma carteira de motorista, eu poderia ir de carro. If they studied during their vacation, they might pass the examination. Se eles estudassem durante as férias, eles poderiam passar na prova. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Eric Newton, Melhor em Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Eric. Um grande abraço e até a próxima aula!